Música 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 Mávalo, magado, que vingadilhe Perfino, adivino, só pôr na vida Mávalo, magado, que vingadilhe 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 E aí Gia a sua mãe, não se obriga! Só o que o meu amor O amor, o amor A alma, a alma A alma, a alma A alma, a alma A alma, a alma E aí Gia a alma Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Faz para ver o manhã e pede, que a gente o quer, que a gente o faz. Um avião, um avião, um avião, um avião, um avião. A gente, um avião... E a tudo feliz, e a tudo vale, bate mal do amor, que é bom e cani. E a tudo feliz, e a tudo feliz, e a tudo feliz, e a tudo feliz.